Galera ó, quem não tem cão caça com gato né, caça como gato, essa é a expressão correta, o que que eu fiz, eu isolei ali ó, como não dava vindo ar pra cá, peguei um caninho do rodoar, do pneu, e enchi cada bexigão independente ó, enchi, travei, agora ela tá cheia, como se fosse um pneu, é a solução até chegar no recurso. É a questão de pensar um pouquinho e a gente resolve, vamos lá agora, vamos pro recurso.